Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana Petricone e eu vim trazer mais um vídeo para o meu canal. Gente, é o seguinte, aquele paredão lá atrás que a gente falou que tinha que quebrar ele inteiro, não, a gente não vai precisar quebrar inteiro, a gente chamou um pedreiro, né, para vir aqui dar umas orientações para nós e ele falou que não tinha necessidade de quebrar inteiro, somente a parte de baixo. Aí nós já pedimos, lógico, né, para ele fazer para nós essa parte de baixo para ficar bem feitinho. E o restante que eu e meu esposo for fazer, eu fui um para vocês e trago para vocês aqui. Mas enfim, ele está fazendo, o pedreiro está fazendo a parte de baixo, então eu vou preparar um almoço para o pedreiro. Olha, enrolei toda a língua, pedreiro. Deve entender, né? E ele está lá fazendo e eu vou fazer um almoço para ele. Me acompanham, gente? Um almoço bem simples, mas eu queria que vocês acompanhassem, tá bom? Vamos lá? Ó, gente, vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, ó. Deixei uma sobrecoxa aqui já descondelando. Ó, vou fazer sobrecoxa, tá? Fiz uns torresminho aqui para poder usar a gordura, que aqui em casa a gente cozinha só com gordura, tá? Mas já aproveitei, já coloquei no feijão, ó, um pouquinho no feijão, tá? E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ignorem o barulho no fundo, que é o pedreiro quebrando lá, gente. E eu vou mostrar para vocês. Ó, gente, eu guardei aqui, ó, porque depois, a próxima vez que eu for cozinhar feijão, eu coloco de novo no meio do feijão, fica uma delícia. E aí 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 Ó, já vou colocar um pouquinho, ó, dessa gordurinha que eu fiz para fazer o arroz aqui, ó. Deixa eu fazer todo o tempero aqui, ó, já pega um pouco para o arroz e para o feijão. Não uso tudo esse óleo não, viu, gente? Depois eu vou colocar para o arroz e para o feijão já, tá? E aí 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 Ó, eu coloco aqui, ó, a gordura que eu faço do toecinho, pra gente usar no dia a dia. É como eu já tinha acabado, por isso que eu precisei fazer hoje. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu não lavo o arroz não, tá? Comentem aí embaixo se vocês costumam lavar o arroz. Eu não lavo. Não sei. Eita, perdi as contas já. Tanta chica eu coloquei aqui, gente. Vou tacar a zóia agora. Vai no olhômetro mesmo. Acho que tá bom. Eita, perdi as contas. Nossa, eu acho que essa ponta lá vai dar uma ponta lá tá cheia. Aí perdi as contas. Põe um solzinho no feijão. Eita, perdi as contas. Pronto, gente. Arroz no fogo, feijãozinho. Já tá com sal, tempero. Ah, quero mostrar o almoço. Gente, ó. Como que tá ficando, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui essa parte, ó. Já bateu a massa. Tá ficando bom, gente, mas... Nossa, demora, hein? É um processo bem lento. Mas se Deus quiser, logo, logo eu volto a mostrar pra vocês finalizado como que vai ficar. Vamos temperar, então, né? A gente vai ter um feijãozinho. Colocar um temperinho no feijão. Eita, acabou o nó. Pouca mais. Pouca mais. Vou deixar o feijão dar uma engrossadinha, né? E chega. Pouca mais. Pouca mais. Pouca mais. Pouca mais. Pouca mais. Tchau, tchau. 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 tá? Ó, feijãozinho que eu fiz, o franguinho também já tá pronto, ó, e o arroz. Ó, fiz também uma saladinha de tomate, ó, agora eu vou mostrar pra vocês lá, enquanto eles almoçam, eu vou mostrar pra vocês lá como é que tá ficando, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que tá ficando, ó, o pedreiro já rebocou toda essa parte aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó, rebocou tudo, ó, eles correram daqui que não quer aparecer, ó, tá vendo, ó, agora aquela parte ali, a gente começou a quebrar o chão, ó, a gente vai fazer um concreto ali no chão também, essa parte de cima, gente, que eu tava mostrando pra vocês, ó, que o pedreiro falou que não tem necessidade de quebrar tudo e fazer de novo, a gente, eu tinha comentado com vocês que precisava quebrar tudo e fazer outro reboco, né, mas o pedreiro veio ver e falou que não tem necessidade, então ele começou já a fazer aqui, a parte de baixo, ó, a gente pediu pra ele fazer porque talvez eu e meu esposo a gente não ia conseguir, se nós fizéssemos, a gente ficou com medo que continuasse com a infiltração lá dentro do cômodo, então a gente pediu pra ele fazer e depois o restante vai ser eu e meu esposo, ó, eu e meu esposo, a gente vai ter que rebocar lá aquela parte lá em cima, eu e meu esposo, o chão, o pedreiro vai fazer, tem que terminar o reboco do muro, tem bastante coisa. Ah, eu vou fazer um vídeo também pra vocês, gente, depois aquela piscina que tá lá no fundo, ó, eu tô querendo, tô pensando em instalar ela aqui, ó, aqui onde tá esse monte de areia aqui, ó, mas só que tem um problema, vocês me ajudem aí nos comentários pra... porque aqui debaixo onde tá areia, tem um monte de cano, fio que passa da casa, então a gente não pode afundar muito, pra vocês dão uma ideia pra gente de fazer ela, sabe, um pouco mais elevada, se tem problema, a gente não entende muito, mas eu quero mostrar tudo pra vocês, passo a passo, tá? Como que a gente vai tá fazendo, eu e meu esposo, nós vamos colocar, mas depois que a gente terminar essa parte aqui, tem mais outras coisinhas, eu vou fazer vídeo pra vocês também, pra mostrar como que tá ficando e como vai ser a instalação da piscina, então, deixa sugestões aí nos comentários pra gente poder fazer, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí nos comentários a dica sobre a instalação da piscina e se inscreva no canal quem não for inscrito, compartilhe com um amigo, né, pra ajudar no crescimento do meu canal, tá bom? Deus abençoe por vocês terem ficado até aqui comigo, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri